Gente, por unanimidade, o TSE manteve a decisão que rejeitou o registro de candidatura, da candidatura, né, de Wilson Witzel. Quem tá de volta e tem os detalhes pra gente é o Pedro Duran. Conta, Pedro! Pois é, Monalisa, o que que o tribunal decidiu? Que o Wilson Witzel tá inelegível, não pode ser candidato ao governo e tem que parar imediatamente a campanha eleitoral e de receber os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. O Wilson Witzel foi eleito em 2018, governador do Rio de Janeiro, e foi alvo de um processo de impeachment, terminou com a cassação dele em abril de 2021. Teve que deixar o cargo, tentou ser governador de novo. Aparece agora em quinto lugar na última pesquisa IPEC, empatado com outras duas pessoas, com 2% dos votos, pelo Partido da Mulher Brasileira. Mas agora vai ter que parar de fazer campanha. Eu falei com ele agora há pouco. Sabe o que que ele me disse? Estou em campanha e vou continuar a minha campanha. Apesar dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Diz que vai recorrer ao STF, tem uma reclamação enviada ontem, que tá nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, justamente sobre esse caso da inelegibilidade. E ele espera que, enquanto não houver uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, ele possa continuar fazendo campanha normalmente e espera que tenha votos pra conseguir um bom resultado no domingo, dia das eleições, pra governador e também pra presidente. Então, Wilson Witzel, apesar da decisão tomada agora há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral, diz que vai continuar a campanha pra governador aqui no Rio de Janeiro. Monalisa? Tá esticando a corda, né? O ex-governador, sem dúvida. Muito obrigada, Pedro.